A Mitsubishi Motors apresenta mais uma grande novidade. Só que dessa vez não estamos falando de produto, e sim de um espaço de relacionamento e experiências que vai dar o que falar. É o Meatpoint, uma flagship store em formato pop-up, que durante um ano será o ponto de encontro oficial da nação 4x4. Montado em uma área de 800 metros quadrados, o Meatpoint fica dentro do Shopping JK Iguatemi, ou seja, estrategicamente localizado num dos endereços mais prestigiados de São Paulo. O Meatpoint entra em ação no ano em que a Mitsubishi celebra 100 anos de história no mundo e 26 anos de presença no Brasil. Os principais acontecimentos dessa trajetória são contados numa linha do tempo, e também pela exposição de veículos, incluindo modelos clássicos, carros de competição e o atual portfólio de produtos da marca. Por aqui dá para mergulhar de cabeça em todos os temas que cercam o universo 4x4, que é parte essencial do DNA Mitsubishi. O principal atrativo do Meatpoint será a agenda de eventos e encontros realizados no local, totalmente em linha com o conceito de Brand Experience. E para isso há diversos espaços de convivência, como um auditório com capacidade para 65 pessoas, lounges, mesa de sinuca, simuladores de corrida e bar. Um projeto assinado pela Emichicon. Automobilismo, esporte, arte, design, moda e gastronomia são apenas alguns exemplos de temas que serão explorados neste ambiente exclusivo. Com o Meatpoint, clientes da marca e fãs de 4x4 têm a oportunidade de vivenciar experiências inesquecíveis no mundo Mitsubishi. Legenda Adriana Zanotto